Oi! Se você gosta de comprar roupas baratas, lindas e até mesmo de marca, vem aqui que eu vou te mostrar uma loja que eu encontrei em Londrina. Bom, depois de andar bastante pelas ruas de Londrina, pela avenida de Londrina, lá pelo calçadão de Londrina e não encontrar nada praticamente do estilo de roupa que eu gosto, aí me recomendaram aí nesta loja. O nome dela é Dig for Fashion, fica em Londrina. Não sei falar pra vocês exatamente onde é o endereço, assim, porque eu não conheço muito Londrina. Eu estava em viagem e aí eu queria fazer algumas comprinhas e me falaram pra ir nesta loja. Gente, quando eu entrei eu me apaixonei pela loja. Ela é muito bonita e tinha muita roupa do meu estilo. Gente, ah, sério, muito bom. E outra coisa é que os valores, eu não me lembro agora se tinha alguma roupa baixa de 30 reais, mas as que eu encontrei que me chamaram a atenção foi em torno ali de 35, 40, 50. A roupa mais cara que eu peguei acho que foi 70 reais, mas, gente, tinha que procurar, é claro, né? Tinha que procurar bastante. Eu não estava com tanto tempo, assim, pra procurar roupa e a loja também estava cheia, super cheia, como vocês podem ver aí. No provador tinha muita, muita gente pra provar roupa, o que demorou um pouquinho, assim, foi um pouquinho chato, mas, enfim, tinha muita gente pra passar no caixa também, fiquei de fila lá, ó, fiquei esperando na fila lá, ó, um bom tempo. Mas falando das roupas novamente, gente, tem muita roupa linda, muita roupa linda e roupas de marca também. Tem um espaço lá dentro da loja onde tem as roupas de marca. Se eu não me engano, eu vi roupas da Lacoste, da Gucci e... Agora eu não me lembro exatamente as outras marcas, mas também tinha sapatos, eu acho que da Gucci também. Mas, assim, gente, roupas usadas, mas praticamente nova. Gente, sem nenhum defeito. Pelo menos as roupas que eu peguei não tinham nenhum defeito. Olha, este espaço aqui, ó, sabe onde eram as roupas de marca? E eu não vi, tipo assim, valores muito altos, sabe, tipo, super altos, não. Tava numa faixa, numa faixa etária boa ali os preços. Aí, como vocês podem ver também, tem um espaço lá em cima, né, onde tem mais roupas e era um... E é onde fica os provador. Bom, gente, eu amei essa loja. Se você for de Londrina e ainda não conhece esta loja, vai lá conhecer. Eu acredito que você vai amar, porque tem muita, muita roupa. Ai, muita roupa boa, gente. E muita roupa linda também, com preço muito, muito bom. E se você estiver de passagem em Londrina, vai lá conhecer também. Garanto que vocês vão gostar.